A primeira questão, mais ou menos, no fundo, as entrevistas têm funcionado com questões quase as mesmas, que é a volta da arte contemporânea portuguesa. E a primeira questão que eu fazia era exatamente essa, se acha que há, dentro do grande escopo da arte contemporânea, se há qualquer coisa na arte contemporânea portuguesa que a distinga das demais, ou se acha-se que não for? Bem, essa questão é a questão mais difícil que se pode pôr em relação a qualquer dimensão nacional da arte contemporânea, ou sem ser contemporânea. Saber se há uma especificidade nacional na produção artística. Evidentemente, na literatura, é muito fácil dizer que há, porque a língua é um meio de transmissão do pensamento, e, portanto, cada país exprime numa língua diferente, e aí é muito fácil. em relação à arte, se nós pensarmos em períodos pré-contemporâneos, e mesmo pré-modernos, modernos no sentido do modernismo, da modernidade, ou pensarmos na atualidade, eu acho que as condicionantes são as mesmas. Porque, por um lado, os artistas estão baseados no território, por outro lado, têm modelos exteriores. O que lhes vem do que estão baseados no território, eu acho que é um bocadinho aquela discussão entre o meio e a genética, não é? Somos todos influenciados pelo meio, é evidente. E aí estamos no meio português, e as encomendas são fundamentalmente portuguesas. Não sei se vai haver uma pergunta sobre a internacionalização, mas esta também é um bocadinho. Produz-se fundamentalmente para o meio nacional, e mesmo que haja um sono de internacionalização, e, portanto, essa condicionante é fundamental. Depois, mesmo no meio da arte contemporânea, há alguma, ou houve, isso está em transformação, mas mantém-se, como genericamente se mantém para todo o contexto nacional, desde as empresas até ao ensino, uma dependência do Estado, que agora está a tentar, o Estado está a tentar livrar disso, mas a mentalidade das pessoas ainda não consegue ultrapassar isso, não é? Portanto, eu estava a falar e pensar em tempos de encomendas oficiais. Foi uma coisa que... O Estado foi mecenas durante muito tempo e encomendador durante muito tempo, dos edifícios públicos, da decoração dos edifícios públicos, etc. E não estou a pensar apenas no tempo do Estado novo. Mas, apesar de todo este condicionalismo nacional, portanto, as encomendas e o mercado é nacional e é fraco. As encomendas e o mercado são, muitas vezes, dominadas ou determinadas por encomendas oficiais e oficiosas, assim, desde as câmaras municipais até ao Estado central. Portanto, isso por um lado. Mas, por outro lado, os artistas sempre têm modelos externos. Em Portugal, devido a vários condicionalismos, um é viagens dos artistas ao estrangeiro, bolsas dos artistas no estrangeiro, informação do estrangeiro em Portugal, ou as correntes são... os fluxos não são contínuos nem vastos, ou são interrompidos, ou há épocas de euforia e épocas de regressão. E isso condicionou sempre a nossa relação com o exterior. E, principalmente, se nós tomarmos modelos internacionais de História de Arte, que é, no caso português, até os anos 70, fundamentalmente o modelo francês, a História de Arte construída a partir da História de Arte francesa, isso no campo da arte do século XVIII para a frente, porque anteriormente construída o segundo modelo italiano, por exemplo, Portugal está sempre em atraso, se formos ver isso. Por um lado está sempre em atraso, porque as saídas e as entradas dos artistas para irem ver as coisas, ou das coisas chegarem cá, são tardias. E isso tem a ver com as condições do país, enfim, tínhamos de fazer a História de Portugal e pensar na ocupação espanhola, depois pensar na Guerra da Restauração, depois pensar no terremoto, depois pensar nas invasões francesas, depois pensar nas confusões de todos os séculos XIX e por aí fora. Mas, isso por um lado, e depois quando os modelos vêm de fora, chocam com uma sociedade com valores muito conservadores, por um lado, e por outro lado com a incapacidade técnica de fazer esses modelos, de fazer, quer dizer, de levar a cabo esses modelos. Então eu acho que o que aconteceu desde sempre foi uma adaptação às condições, voltamos um bocadinho, às condições locais. Isso dá a arte portuguesa como dá a outras artes periféricas, se quisermos até a inglesa, que também está nessas periferias, ou a alemã, uma especificidade, de facto. É uma especificidade que não é tão forte como a inglesa ou a alemã, já que dei esses exemplos, na medida em que o próprio país tem fragilidades constitucionais, que têm a ver com a organização do Estado, os rendimentos do Estado, a existência de uma classe encomendadora burguesa autónoma e culta, que impedem que isso possa acontecer. Os resultados, quando são bons, são muito surpreendentes. Acho eu que há uma espécie de sincretismo que permite que os artistas portugueses contemporâneos, agora falando dos contemporâneos mais interessantes, ou modernos e contemporâneos, falando do Amadeu para a frente, são, arranjam soluções que não encaixam em nenhuma leitura, em nenhum parâmetro estabilizado da História da Arte Internacional. E é por aí que é, talvez, bom começar. Quer dizer, ao contrário do que o professor José Augusto de França disse à altura, o Amadeu, ele lá tentou fazer as coisas com o modelo Né, mas não conseguiu porque ele não tinha, ele não percebeu bem o que era o cubismo, ele não percebeu bem o que era o orfismo. E depois fez assim uma coisa, não, fez aquilo que tinha que fazer, que aliás era olhar para outra marginalidade. Para ele, talvez muito mais interessante que a do, que a do, que a francesa, que era a Alemanha e a Russa, do tempo dele. Por exemplo, mas, e eu acho, por exemplo, se pensarmos no Palo, ah, ele é pop, mas aquilo já é um bocadinho depois da pop, mas afinal já fazia art edge ao mesmo tempo. Não, não é possível encaixá-lo nem na pop, mas não vamos dizer que ele é art edge, porque ele pode pôr coisas pop misturadas com outras e por aí fora. agora só dei estes dois exemplos por tão assim na ponta do arco corrológico. E na sequência dessa, enfim, que é interessante pensar nesse arco histórico também, até para perceber a arte contemporânea. Acho que houve, enfim, houve, mas quais são os pontos em que encontras mesmo ali um traço de ruptura nesses últimos quarenta anos, digamos assim? Se houve, em relação, por exemplo, à geração dos anos setenta, do que fez em termos de artes, se essa passagem pós 25 de abril, se de facto marcou uma ruptura muito significativa em termos estéticos, sobretudo. E as minhas respostas vão sempre para trás, que é aquela coisa que o Xana dizia de eu ter andado cinco anos em história. Mas os momentos de arte contemporânea são, portuguesa, são, de facto, é a geração dos anos sessenta e depois a geração dos anos oitenta. E os momentos de abertura, é claro que tínhamos tido a geração dos anos dez, numa tentativa de internacionalização que falhou muito rapidamente, até pela morte de alguns dos protagonistas dessa geração, e pela adaptação dos outros às condições internas e às encobedas internas. Contudo, até estou a pensar no Almada, principalmente. E a morte é do Amadeu e do Mário de São Carneiro, por exemplo. Mas depois há os anos sessenta, que há uma saída maciça de artistas para o estrangeiro. Às vezes nós achamos que eles vão todos para Paris, mas não é bem assim. Há muita gente que entre os anos sessenta e os anos sessenta foi para Londres, e há muita gente... não há muita gente. E há algumas pessoas que até vão para a Alemanha. E, portanto, essa geração iniciou, em alguns casos, mesmo carreiras internacionais. Houve dois casos que eram evidentes, que foi a Lourdes de Castro e o René Berpo. Acontece que esses que tinham, se nós vimos as histórias da arte francesa, ou as recolhas de artistas em Paris, nos anos sessenta, temos sempre a Lourdes de Castro e o René Berpo. Há um momento de euforia internacional, interna, que determina o regresso desses artistas todos. Esse momento é o 25 de Abril. Mas também não será apenas porque vieram ver e participar ou integrar a revolução, digamos. O que acontece é que essa saída toda dos artistas dos anos sessenta se fazia um pouco artificialmente. Por um lado eles foram ver coisas que não havia em Portugal. para Londres, o Anjo, o Senna, o Batarda, o Alberto Carneiro, até já tinha sido o Jorge Vieira no final dos anos 50. Estiveram lá e voltaram e tal. E depois os outros, principalmente os outros, todos para Paris. Português, mas eles vivem em Londres ou em Paris ou em Munique, maioritariamente dependentes do mercado português. Portanto, eles estão no estrangeiro, mas a sobrevivência deles não é feita no mercado internacional, é feita no mercado nacional. Os Jorge Martins teve exposições na Europa do Norte e a Lourdes, na Alemanha e tudo isso, e tinham um mercadozinho lá, não é? Mas a sobrevivência deles é feita em Portugal, fundamentalmente através da Galeria 111 e depois de outras que abriram nas vésperas da bolha marcelista e da crise petróleo e dessa coisa toda. Acontece que a revolução em Portugal não só os pode ter trazido por esse desejo generoso de participação, mas também porque a fonte que lhes permitia viver no estrangeiro, que era, onde a vida é mais cara, que era o mercado nacional, desapareceu. Portanto, e há a crise, a revolução política e as transformações e tal, provocaram uma crise no mercado muito forte, da qual só se recupera no final da primeira metade dos anos 80, com estabilização política interna, com a aproximação à União Europeia, com a chegada da União Europeia e, inclusivamente, com a criação de um novo mercado e de uma nova quantidade de galerias e de uns novos colecionadores que são jovens empresários e, portanto, que entram naquela lógica que nos levou a onde estamos hoje. Mas que é da criação da figura do gestor e do tipo dos bancos que ganha dinheiro e tem 30 e poucos anos e que quer comprar arte porque isso dá status social. E, portanto, é essa euforia de libertação de costumes, de ultrapassagem de projetos políticos utópicos e revolucionários e de uma certa estabilização política e, depois, do dinheiro que havia em grande quantidade trazido pela União Europeia, que cria esse segundo momento, portanto, dos anos 60 e dos anos 80. E é um segundo momento de internacionalização que se consegue com... Se o primeiro era, e eu não referi isso, muito suportado por bolsas muito generosas da Fundação Gulbenkian, este continua a ser apoiado por bolsas da Fundação Gulbenkian, acrescentamos uma outra Fundação que, durante um tempo, teve um papel fundamental neste movimento, até com novos destinos, que é a Fundação Lusão Americana. Estes novos destinos serão os Estados Unidos, mas também o apoio às feiras internacionais. Portanto, o Estado, a Fundação Lusão Americana e a Gulbenkian vão apoiar a ida de galerias portuguesas às feiras. E, portanto, é aí que se faz essa feira mais famosa e mais importante de todas foi o Arco, a partir de 84, 85 até ao princípio dos anos 90, e era, digamos, a nossa ponte, o início do eixo que nos dispersaria pelo mundo. Mas essa internacionalização nunca teve um apoio ideológico do Estado. A seguir, ao 25 de Abril, houve muitos problemas com a internacionalização da arte portuguesa, que era sempre determinada pelo Estado, exposições de artistas portugueses aqui e acolá, na Bulgária, ou na Roménia, ou na Alemanha de leste, ou o que fosse, ou na Europa democrática burguesa, mas eram representações genéricas, globais, assim, de gravura portuguesa, sem 60 artistas. Não se percebia nada, não é? Portanto, é preciso chegar a um momento posterior para, com a afinação da... Quer dizer, há uma certa limpeza desse domínio, e o Pedro, entre aspas, no neurrealismo, não é? De frentismo artístico e democrático, que levava 40 artistas e depois não se percebia nada, para uma seleção mais rigorosa e, nesse caso, tanto a presença do Fernando Calhau à frente dos vários organismos que depois, nos anos 90, acabaram por ser criados pelo ministro Carrilho, o Instituto da Arte Contemporânea, que afinou os mecanismos e tornou contemporâneos esses mecanismos de... de dispersão e de apresentação dos artistas internacionalmente. Mas, também, mas, mesmo assim, não houve uma política, como os espanhóis tiveram, ou os franceses, de apresentação dos artistas portugueses como, voltando à pergunta original, como qualquer coisa que fosse diferente de todos os outros, não é? Mas, porque a própria ideologia dos anos 80 nos dizia que nós, tá bem, somos do Sul, aqui há um bocadinho... somos um bocadinho transvanguardistas, temos um bocadinho esta coisa do Sul e o Norte, há um momento daquilo se falar dos géneros lossi e de que há qualquer coisa aqui que nos diferencia dos outros e há séries de pinturas específicas de alguns pintores conhecidos e reconhecidos, ou que tiveram momentos de protagonismo muito forte, como o Lionel Moura ou o Julião Sarmento, que falam especificamente da Lusitânia ou do Viriato, ou disto, ou daquilo ou do Clodo, numa pintura, numa euforia de regresso à pintura, mas rapidamente o que os artistas querem é ser, ter uma linguagem igual, aqui não é num sentido negativo, não é? Ter uma linguagem que dialogue com os outros não pela diferença regional, não é? Então, tentam não ser um regionalismo. Eu acho que entre o que os artistas querem, acham que devem fazer, o seu projeto, e o que eles conseguem, há uma diferença, que digamos que o historiador tem que tentar ver, não é? E eu acho que essa diferença é sempre... há sempre qualquer coisa que não encaixa bem nesse puzzle internacional quando vem de um artista português, ou de um artista baseado por uma coisa nacional. No entanto, como o Estado, apesar daquela parte positiva que eu disse, da atuação que depois se sintetiza no IAC e atinge o seu melhor momento nessa altura, nunca há uma política nacional de apresentação de uma frente portuguesa para a arte, como provavelmente não há para mais coisa nenhuma. Talvez haja no campo do turismo, não é? O que é que distingue Portugal? As praias, está bem. Mas quando nós pensamos em Portugal, eu mesmo sendo português, não é? como numa coisa, numa imagem, como quando se pensa em França, não é? Ou quando se pensa em Espanha, pensa-se touradas, sevilhanas, castanholas, assim uma coisa. Em França, uma boina de um pintor, Paris, pá... Em Portugal, não sei bem se há uma imagem reconhecível internacionalmente, não há. Não conseguimos vender a coisa por um, como é que se diz, um campinho, por exemplo, não é? Ou uma varina da Nazaré. Há muita... não vendemos... O Estado Novo é que podia ter criado essa imagem, nem ele a conseguiu criar claramente, não é? Criou quase todas as imagens que nós fazemos de nós próprios. Ainda hoje, acho, o António Ferro, mas não criou assim uma imagem... um português típico. E, se nós pensarmos numa pessoa, talvez nós não consigamos ser, senão, múltiplas coisas ao mesmo tempo. Não é? Não ter nenhuma imagem. A pluralidade é a nossa imagem. Mas, no campo da internacionalização, não houve... eu acho que não houve mais recuo. Há qualquer coisa que nunca se perdeu. Contrariamente... há uma imagem num economista americano chamado Rostov, não era uma energia russa, que, quando falava da industrialização, chamava de um período que era o chamado take-off. Se o país fazia o take-off, nunca mais voltava para trás. E era isso que provava, por exemplo, que a Alemanha, mesmo destruída duas vezes, recuperou sempre, ou o Japão, não é? E Portugal nunca, na industrialização, fez esse take-off, na altura em que devia ter feito. E na... mas aqui, neste ponto, acho que houve... E hoje em dia, o número de artistas que vive, portugueses, que vive em Nova Iorque, em Londres, ou em Berlim, ou até em França, mas não tanto, é vastíssimo e não tem diminuído. Pelo contrário, tem aumentado porque há outros mecanismos para além da bolsa que têm todas diminuída, como é que ele reduziu muito as bolsas artísticas, e transformou-os só a dar para doutoramentos, acho eu. Mas depois os artistas vão, sistematicamente, muito para a Inglaterra, que é um destino muito mais vasto do que alguma vez foi, e não regressam, integram-se lá e tal. No entanto, eu acho que aquele velho pecado sentimental, prático ou sentimental português, que é mandar coisas para Portugal... O artista que está no estrangeiro e que vende em Portugal, a base de Portugal continua a ser muito importante para a sobrevivência da maior parte desses artistas, que às vezes são tão novos que essa base se chama CP, Casa dos Pais. Ou então são tão dependentes do mercado nacional ainda. Não há muitos que vivam lá fora do trabalho que fazem. Ou porque estão com bolsas de doutoramento, portanto, é isso que os suportam, ou porque estão com situações de mercado interno. Estava a pensar, estava a ouvir falar sobre a questão da internacionalização, e uma das coisas que eu acho interessante é o fato de que Portugal tem, indubitavelmente, grandes artistas. Podemos destacar uma série de nomes que são internacionais específicos, enfim, são absolutamente contemporâneos e estariam a par de qualquer um artista inglês ou francês ou norte-americano ou ou alemã. Entretanto, quando nós lemos as revistas de arte internacionais, ou aquelas recolhas que são feitas, às vezes, em alguns livros, os 100 artistas internacionais mais importantes, raramente aparece um nome português sequer. Acho que isso tem a ver com o mercado, com a forma como a crítica trabalha, com a forma como a crítica não trabalha, como não há uma estrutura de divulgação, difusão, enfim. O que é que pode estar por trás dessa... Eu acho que, bom, primeiro, isso é uma verdade que não somos nós que dizemos. Qualquer crítico vem aí. Eu tenho falado com muitos relacionado com júris e prémios e tal, ou, noutras circunstâncias, acham-se, mas em Portugal há artistas extraordinários. São ótimos. Os espanhóis dizem que são melhores que os espanhóis, não há nada assim parecido e tal. Os franceses, é mais fácil ainda dizer isso. E, depois, isso não tem consequência nenhuma, ou tem muito poucas consequências. Uma das coisas... A culpa é de todos os agentes. Se há culpa, mas como nós somos judaico-cristãos, claro que há culpa. A culpa é de muitos agentes. Mas, pensemos lá um bocadinho. Se há algum discurso português, e agora porque falou dos críticos, não é? Se há algum discurso português que tenha também repercussão internacional. Se há algum orador, algum escritor, alguém que escreva sobre arte em Portugal que tenha repercussão internacional. Não há puro desleixo de alguns, ou porque isso fica numa conferência aqui, uma conferência ali, que, geralmente, até são feitas a propósito de qualquer coisa que tenha uma lógica diplomática, não é? Eu levei alguns artistas portugueses ao estrangeiro. Sempre numa lógica diplomática. Ao México, a Moscou, a Paris. Mas foi sempre assim uma espécie de delegação do Estado. que, e isso é uma coisa... Eu, há bocado, estava a dizer que o Estado não investiu. Mas, também, esse tipo de investimento, muitas vezes, as pessoas desconfiam. Assim, lá vem o Presidente da República e, no tempo, Mário Soares Sampaio, e continuou, só que desapareceu. Mas, quando não continuou, porque deixou de haver, agora, atualmente, essa delegação, não é? Eles levavam um fadista, ou um cantor, e uma exposição de pintura, ou de arte, não é? Essas exposições foram melhorando imenso. Passou da tal confusa cinquenta artistas para um, ou dois, ou três, não é? E até foram melhorando os sítios onde elas eram feitas, não é? Em Moscou fez-se uma exposição do Amadeu de Sousa Cardoso no Puskin. Porque elas, essa história, contaram-me, as conservadoras folheando a lista de artistas que lhes levavam, disseram assim, só este é que tem interesse, não é? Eram artistas históricos, não é? Só este é que tem interesse. Não ligaram nenhuma almada, não ligaram assim, ficaram, fixaram-se naquilo. E, portanto, houve exposições muito boas feitas nesse contexto. Mas um contexto diplomático é sempre um contexto que não está inserido no mercado, mas está inserido na crítica. Eu, se me disserem que agora há uma exposição do... Vem um Presidente de um sítio qualquer, tem uma exposição de um artista que eu nunca ouvi falar, que é o caso, eu disse, vai, é um artista lá de casa do... É primo do Presidente da República, eu não vou ver, não é? Ainda por cima, às vezes, em sítios menos interessantes. E, portanto, isso tem esse... Há esse problema, não há um discurso também sobre a arte portuguesa. E, depois, Portugal também tem fragilidades. Quer dizer, o único ponto onde tem havido avanços é... Talvez os artistas que estivessem ligados ao AICEP pudessem ser vendidos como aos vinhos e os queijos, não é? Mas a única ideia é pensar... Isto não é um mercado como outro qualquer, não é? Como uns labregos que diziam que isto vendia... É salchichas vender arte, é uma coisa de vender sapatos. Não é a mesma coisa. Mas é preciso um tipo de investimento e de interesse parecido com esse. Só que é muito mais subtil, digamos, que os empresários não sabem fazer isto. Porque passa pelas universidades e passa pelos jornais e passa por conhecer críticos e passa por uma rede. Eu acho que a geração que agora tem de críticos ou curadores, que agora tem 30, 40 anos, está muito mais apetrechada para entrar nessa rede. Só que é uma micro-rede, não é uma rede que passe por ainda os centros de poder antigos, não é? Que tenham os museus centrais. Mas há histórias muito interessantes. Por exemplo, o Pompidou, a Teite ou o Reino Sofia querem comprar artistas portugueses. Mas eles próprios não têm dinheiro ou não querem disponibilizar todo o dinheiro que têm, toda a parte que têm do dinheiro, para fazer essas compras. Então tentam que lhes ofereçam as obras, não é? Ou que haja empresas portuguesas que ofereçam essas obras. E na Teite já funcionou com três artistas. Mas no Pompidou ainda não funcionou. Eu não vou dar aqui nomes, mas sei. Ou no Reino Sofia, porque depois é preciso que as empresas que são portuguesas, que são chamadas para essa ação mecenática, estejam interessadas no próprio mercado francês ou espanhol. E se não estão, dizem, não, eu prefiro comprar uma obra e oferecer ao Reino Sofia do que comprar... E todos os museus internacionais, agora, fazem as suas coleções na base desta coisa que é... Eu acharia anteriormente imoral, não é? Quer dizer assim, oferece-me três obras e eu compro uma e depois faço uma exposição e faço a fazer parte da minha coleção e ficas todo contente. Porque, dá-lhes pensar, se o museu tem dinheiro, compra uma obra e fica com a obra. Isso não pode ser. Ou uma história também, essa já se pode falar, porque a história não é antiga, mas o artista é muito antigo. O Amadeu de Souza Cardoso fazer uma instituição no Palácio... Perdão, no Museu da Cidade, em Paris. E o diretor disse assim, o artista é interessantíssimo, gosto imenso, mas eu não tenho nenhuma obra desta artista na coleção. Porquê que eu vou fazer uma exposição que depois não reverte em favor do meu próprio museu? Ontem, do meu... Do número de visitantes não vai continuar a aumentar porque vem a ver a obra do artista. E, portanto, se é necessário fazer uma exposição do Amadeu em Paris, apesar do Pompidote não funcionou, ou o Museu da Cidade não funcionou, é preciso ir fazê-lo no sítio em que é preciso pagar a sala, ou criar o evento todo suportado por Portugal, não é por Portugal o Estado português, mas pela Fundação Gulbenkian, para que isso possa acontecer. E a grande exposição que eu vejo em Paris, nos anos 90, no Petit Palais, foi também através da Gulbenkian, que foi o professor José Augusto de França que fez, chamava Soleil é Ombro, ou Portugal, ou Diznaviem Siec, e Valtiem, Diznaviem... O Alberto Lacerda, poeta, que em Londres viveu e esteve muito tempo, e que conheceu o T.S. Eliot, se correspondia com toda a gente dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas toda a gente está na biografia dele, mas ele não está na biografia de ninguém, não é? Ele tem cartas de toda a gente, autógrafos, eu já vi. E, aliás, tivemos para isto. Mas nenhum dos outros o refere, assim, tive uma conversa interessantíssima com o Alberto Lacerda, não é? E, portanto, isto é um bocadinho como o Francisco de Holanda. Foi à Itália, viu tudo, falou com o Miguel Lacerda, mas ele... Mas lá não se sabe que ele lá esteve, não é? E é sempre esta nossa condição de imigrante discreto, não é? Que às vezes sobrevive. Estou a ficar pessimista outra vez. Mas... E eu, há bocado, ia dizer uma coisa que agora faz sentido. São... É a ação individual, obsessiva, obstinada, melhor até que obsessiva, dos próprios artistas, a única maneira que tem, o único modo que tem resultado para a sua afirmação internacional. Porque as galerias não trabalham caro, não conseguem, não é? Os artistas dizem sempre aos seus próprios galeristas, mas não é isso que os... É uma condição de poderem trabalhar com eles, não é? Mas não é isso que... É uma culpa histórica... É um mal histórico. Não é isso que faz com que os galeristas não os promovam. É que eles não têm capacidade para os promover. nem empresarial, nem... Não podem arriscar, não podem mandar os portugueses e trazer um artista estrangeiro, que depois não é comprado, etc, etc. E é essa ação obstinada dos artistas que tem feito com que eles consigam passar essa barreira. Quer dizer, os históricos mais conhecidos são Julião Sarmento e Pedro Cabrita, não é? Mas depois, atualmente, o Francisco Tropa, o João Maria Cosmão e Pedro Paiva são coisas dessas, não é? E conhecimentos, evidentemente, pois a coisa também mais ou menos se facilita, não é? Mas é essa persistência individual e não o país que os apoia em todos os sentidos. Quer dizer, o país, o mercado do país, os colecionadores, os galeristas ou o Estado. E só para terminar, eu lembro de ter de ver uma exposição naquela Galeria 111, que era muito fraca, mas estava muito bem montada e, portanto... E agora? Não, já faz uns três anos. Eu já não me lembro nem de quem era. E estava com uma pessoa, que é curador, e comentei com ele que aquilo era uma exposição do curador. Portanto, de fato, o que estava ali em termos de obra eram fotografias, eram muito mais ou menos, mas a forma como aquilo tinha sido montado era muito interessante. E, como curador que és também, o que é que acha desse papel central que cada vez mais e menos, quer dizer, no fundo, eu sinto que nesses últimos anos há fluxos em que o curador tem ocupado um papel quase central nessa produção das exposições, às vezes até tentando, em alguns casos conseguindo, se sobrepor ao próprio artista que está no fundo tendo. O que é que acha dessa figura e o papel que ela tem agora? É uma figura sinistra. Eu tenho muita dificuldade em saber bem definir esse papel. Por razões geracionais, talvez. Porque eu próprio tenho tido muitos papéis. e o papel de curador que tenho tido tem sido fundamentalmente ligado a instituições. E, nesse sentido, por um lado mais fácil, por outro lado menos... não é menos interventivo, mas é menos destacar o lugar do curador. O que eu noto, e porque trabalho com muita gente mais nova do que eu, entre os tais 30 e 40 anos, é que esses curadores atuais funcionam com um impulso de sobrevivência. Sobrevivência de carreira, mas também sobrevivência material. Ou seja, os curadores funcionam como os artistas têm de funcionar. Eles têm de ter permanentemente projetos e novos projetos, apresentar projetos, ser financiados por esses projetos e, portanto, necessitam permanentemente de criar ideias e contactar locais onde esses projetos possam acontecer e de onde possa resultar algum dinheiro para a sua sobrevivência material. E, por outro lado, isso é uma bola de neve. Cada vez que eles têm um êxito, criar um outro êxito e fazer a sua própria carreira profissional, que, portanto, uma coisa leva à outra. E, às vezes, há um verdadeiro fernizim, uma espécie de histeria curatorial que os leva de sítio em sítio, de viagem em viagem e de artista em artista, para criar redes e conseguir, eventualmente, até um lugar num museu internacional, que é uma coisa impensável há pouco tempo. Agora nós tivemos três ou quatro exemplos, ou mesmo uma espécie de permanência num sítio a fazer um ciclo de exposições internacional. Talvez o Miguel Fornavo Pérez tenha sido o primeiro em Barcelona, e agora está no Miguel Liza, e o João Fernandes, e o Miguel Amado esteve no sul da Inglaterra, e o Gadanho já na arquitetura, no outro sítio, nos Estados Unidos, no MoMA. Portanto, há, sim, uma rede, e outros que, como o Sérgio Mau, o Filipe Oliveira, que fazem coisas em vários sítios, mas não estão estabilizados em sítio nenhum, que acho que resulta disso. Por um lado, têm uma formação mais específica. O que estudaram já foi, especificamente, aquilo. Estudaram História de Arte em abstrato. Até tiveram, eventualmente, desde em Portugal, ou no estrangeiro, mas em Portugal também começou a haver, cursos que os prepararam, mesmo a nível de criação de orçamentos, pensar a exposição como uma gestão empresarial. E isso é que faz com que o papel pareça mais ativo e mais interventivo. No entanto, eu acho que o que... Há várias coisas que vão sobreviver disso ou não, mas, quer dizer, o que ficará disso é que história vão eles fazer individual das suas próprias exposições, em que artistas pegaram de novo, que não eram conhecidos, que vão sobreviver e continuar, e, finalmente, que textos escreveram e o que é que desses textos pode vir um dia a inferir, a tirar, etc. Eu acho que é mais simples... Eu não sei, não se sabe ainda, não é? Mas... Ah, e também ainda outra coisa, que influência isso teve na vida dos próprios artistas, não é? É interessante levar um artista à Inglaterra e depois que ele possa lá pegar noutra coisa qualquer e que ultrapasse o próprio curador, não é? Ou não. Ou seja, ele também a fazer movimento a isso. E eu aqui acho sempre que os artistas estão sempre em vantagem relativamente a tudo. Quer dizer, são em vantagem ou em desvantagem, mas são os artistas que vão determinar o resto. Mas não é o curador. Eu tenho uma ideia muito... Como é que se diz? Modesta do que o curador pode fazer por um artista. Se o artista não fizer por ele próprio... Ou mesmo até do que o mercado pode fazer por um artista, porque há artistas que vendem muito, têm um mercado qualquer que depois desconhecido com a crítica, que depois desconhecido com o museu, não é? Estas layers todos desencontrados, não é? E no outro dia veio um artista até comigo e disse, eu vendo imenso e não tenho problema nenhum vender. Eu sou muito conhecido. Eu não sou erra conhecida. Queria que me ajudasse. Aquilo não se pode ajudar, não é? Mas esta coisa é muito engraçada porque, de facto, assim... Ela vende imenso, mas ninguém... Ela não é reconhecida no meio, seja lá esse meio que for, os vários meios que for. E, portanto, isso é o drama dela. Nem lhe interessa muito ganhar dinheiro. Ela até disse, até nem me importa ganhar um bocadinho menos, não vender tanto, mas queria que isto fosse... E a receita é tão draconiana que eu não sei se ela consegue interiorizá-lo, porque não vai conseguir. Mas, eu há bocado esqueci-me de dizer uma coisa, não sei se isto é cortado ou montado ou isso, mas era uma coisa que tinha a ver com a imagem internacional de Portugal. Porque Portugal tem imagens internacionais muito fortes. Eu não sei medir do fado, mas tem o fado, património imaterial da humanidade. É muito importante o fado. E depois tem o cinema. E tem figuras do cinema. Nós podemos, em qualquer sítio do mundo, enfim, no nosso meio, dizer Pedro Costa e Manuel de Oliveira, e já temos dois, não é? E os outros andam à roda, assim, ah, é cinema português, vão ver, não é? E pode ser outros nomes menos conhecidos, o Miguel Gomes ou o Sapinho ou alguma coisa assim, vão ver porque é cinema português, vão ver porque é arquitetura portuguesa, vão ver porque é música portuguesa. Mas, não é? Mas, não é? Mas, temos literatura, evidentemente. O Pessoa e o Lobo Antunes e o Saramago, já são três, não é? E os outros podem vir, enfim. Agora, nas artes plásticas, nós não podíamos, até há muito pouco, dizer um nome que fosse reconhecido como português, não é? É engraçado que esse nome acabou por ser um nome que não é reconhecido internamente, ou é muito polémico internamente, que é a Joana Vasconcelos. Quer dizer, nós não dizíamos Julião Sarmento, eles ficavam tudo, ou Pedro Cabrita Reis, ou assim, não fazem imagem de Portugal. E agora, finalmente, há um nome, para bem ou para mal, que faz a imagem de Portugal. Também não foi a casa portuguesa do Raul Lindo que fez a imagem de Portugal, foi preciso esperar pelo Cisa, não é? Nem foi o Fernando Lopes Ribeiro que fez o Cotinelo e Telmo com a Crenção de Lisboa e o Ilho da Estrela e aquela coisa assim, fizeram a imagem do cinema português, foi preciso esperar pelo Oliveira. E aqui, pelo contrário, pelo contrário não, o nome que acabou por ressaltar foi de alguém cujos mecanismos de funcionamento não são ainda, ou não são, ou não serão reconhecidos pelo meio artístico, porque lida numa coisa que é, num nível que às vezes é reconhecido mais como do espetáculo da arte, não é? Como do mainstream do que da erudito, etc. E aí E aí E aí E aí